Na manhã de hoje, a TV Cidade Verde Picos recebeu umas visitas especiais alunos de um colégio particular daqui de Picos, né? Eles conheceram a nossa sede e também puderam aprender um pouco mais do que é esse trabalho de equipe em TV. Com olhares e ouvidos atentos, mais de 100 alunos de escola particular conheceram a TV Cidade Verde e mergulharam no universo da produção de notícias sobre a Cidade do Mel. O tour faz parte do projeto Picos Terra Querida, organizado pelo colégio. A gente sabe que mesmo as pessoas morando aqui na cidade de Picos, muitos ainda não conhecem sobre a história. Então o objetivo é ensinar de pequena essas crianças sobre a história, o contexto da nossa cidade. Cada pedacinho da TV foi desbravado pelos pequenos, que bateram papo com os colaboradores, desde a produção, ilha de edição, suíter e ficaram deslumbrados com o estúdio cheio de luzes e câmeras. Lara e Loane adoraram a experiência. Eu achava que era bem menor. E quando você chegou aqui, como é que você achou a TV? Muito grande. A TV é muito grande, tem várias câmeras, TV, tem cada processo. Dá um recado aí para a tua mãe, para o teu papai, ou para as pessoas que conhecem você? Você está assistindo jornal hoje, saiba que sua neta quer ser jornalista. A pequena Liz amou cada lição aprendida e já sabe o que quer ser quando crescer. Fala ali para a sua mãezinha e para o seu papai o que você achou da TV e dá um recado para eles, bem especial. Eu gostei muito daqui. E eu te amo, pai e mãe. E eu amo meu irmão. Com repórteres mirins na TV, nada melhor que aproveitar o momento e permitir que a criatividade e a imaginação ganhem asas. Oi, eu sou a repórter da TV Cidade Verde. Meu nome é Alex e eu vou entrevistar a Maria Fernanda. O que você achou? Achei bonito aqui, eu pensava que era montagem. Então, para encerrarmos hoje, vamos deixar uma mensagem especial para os papais e para as mamães. Mamãe, quando chegar em casa, vamos ligar a TV para a gente assistir. Esse programa é muito legal. Aê! 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 Aê!